Adriano Batidão, o rei da noite, o rei da noite CDs autorizados, a potência é aqui E vamos nós Heitor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber aonde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber aonde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou CDs autorizados, a potência é aqui Aô, tremor Essa é sucesso, meu irmão Heitor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber aonde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber aonde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Adriano Batidão O rei da noite O rei da noite O rei da noite O trevão Tira o pé, tira o pé, tira o pé CDs autorizados A potência é aqui Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Tem que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo certo ou metendo erros Se nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do seu jogo Desci dentro e eu e ele Você com o outro Fazendo amor e pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem E é só minha de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Faço horas em frente ao espelho E o pensamento acaba tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo O rei da noite Vai, vai, vem sentando Sextou, e hoje vai rolar festinha Hoje vai rolar friseiro, hoje vai rolar ferida Sextou, e hoje vai ter condição Vai ter varar novinha jogando a rabar no chão Sextou, e hoje vai rolar festinha Hoje vai rolar friseiro, hoje vai rolar ferida Sextou, e hoje vai ter condição Vai ter varar novinha jogando a rabar no chão Vai, vai, vem sentando Vai, vai, vem sentando Vai, vai, vem sentando Vai, vai, vem sentando Sextou, e hoje vai rolar festinha Hoje vai rolar friseiro, hoje vai rolar ferida Sextou, e hoje vai ter condição Vai ter varar novinha jogando a rabar no chão Sextou, e hoje vai rolar festinha Hoje vai rolar friseiro, hoje vai rolar ferida Sextou, e hoje vai ter condição Vai ter varar novinha jogando a rabar no chão Vai, vai, vem sentando Adriano Batidão, o rei da noite Adriano Batidão, o rei da noite Eu me apaixonei Naquela morena, naquela pequena Eu me apaixonei Eu me apaixonei No seu sorriso lindo Nesse seu jeitinho Morena, eu tô querendo te amar Morena, eu tô querendo te beijar Morena, você é meu vício Morena, eu tô querendo te amar Morena, eu tô querendo te beijar Morena, você virou meu vício Eu me apaixonei Naquela morena, naquela pequena Eu me apaixonei Eu me apaixonei No seu sorriso lindo Nesse seu jeitinho Morena, eu tô querendo te amar Morena, eu tô querendo te beijar Morena, você é meu vício Morena, eu tô querendo te beijar Morena, eu tô querendo te beijar Morena, você virou meu vício Morena, eu tô querendo te amar Morena, eu tô querendo te beijar Morena, você é meu vício Morena, eu tô querendo te amar Morena, eu tô querendo te beijar Morena, você virou meu vício Morena, você virou meu vício Para o trânsito Ao vivo Ela só mente E já chega o fim de semana, vou cair no forró Eu vou dançar, fazer zoeira do chão, vou levantar a porta Já preparei o paredão, abasteci a geladeira Hoje ninguém é de ninguém, é só parra e bebedeira E já chega o fim de semana, vou cair no forró Eu vou dançar, fazer zoeira do chão, vou levantar a porta Já preparei o paredão, abasteci a geladeira Hoje ninguém é de ninguém, é só parra e bebedeira The summer is magic, it's magic The summer is magic, you have to be magic, magic Oh, the summer is magic, the summer is magic It's magic Oh, the summer is magic You have to be magic, imagine Oh, the summer is magic Já preparei o paredão, abasteci a geladeira Hoje ninguém é de ninguém, é só parra e bebedeira The summer is magic, it's magic The summer is magic, you have to be magic, imagine Oh, the summer is magic, the summer is magic It's magic, oh, the summer is magic You have to be magic, imagine Oh, the summer is magic Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é só vai pros boiadeira, galera do chapelão Que chama na porta e vai subir o poeirão E é só vai pras comitiva, pra galera do paieiro Que chama na porta, no desce e no piseiro E é só vai pros boiadeira, galera do chapelão Que chama na porta e vai subir o poeirão E é só vai pras comitiva, pra galera do paieiro Que chama na porta, no desce e no piseiro This is the rhythm of the night Oh, yeah This is the rhythm of the night Oh, yeah This is the rhythm of the night Oh, yeah This is the rhythm of the night Oh, yeah Adriano Batidão O rei da noite O rei da noite E vamos nós Puxa meu patrão Olha, chega o fim de semana Errou pro boteco Enchei a cara, dança e fazer boneca Olha, chega o fim de semana Errou pra balada Enchei a cara e bebi com a mulherada Olha, chega o fim de semana Errou pro boteco Enchei a cara, dança e fazer boneca Olha, chega o fim de semana Errou pro boteco Enchei a cara e bebi com a mulherada E cananeu, 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 cananeu e cananeu Dois pra lá Dois pra lá Dois pra cá E tira o pé Olha, chega o fim de semana Errou pro boteco Enchei a cara dançar e fazer boneco, ela chegou no fim de semana Errou pra balada, enchei a cara e beber com a mulherada Ela chegou no fim de semana, errou pro boteco Enchei a cara dançar e fazer boneco, ela chegou no fim de semana Errou pra balada, enchei a cara e beber com a mulherada E cana neve, cana neve, cana neve É só forró, piseira e folia, e cana neve Tira o pé, tira o pé, tira o pé Ô potência Aqui balança, mas não cai, aqui balança, mas não cai Tô igual bicicleta, aqui balança, mas não cai, aqui balança, mas não cai Aqui nós vivega, nós balança, mas não cai Adriano Batidão Com o Rei da Noite Com o Rei da Noite Tira o pé, tira o pé, tira o pé E vamo nós Alô meu parceiro MN Divulgações Lá no Youtube Tamo junto Arrê Estão me criticando, querendo me derrubar Se liga aí doidinho, tu vai ter que me aguentar Enquanto tu critica, meu sucesso tá crescendo Deus tá no comando E Ele tá querendo Estão me criticando, querendo me derrubar Se liga aí doidinho, tu vai ter que me aguentar Enquanto tu critica, meu sucesso tá crescendo Deus tá no comando E Ele tá querendo Aqui balança, mas não cai 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 Aqui nós vivega, nós balança, mas não cai Aqui balança, mas não cai Aqui balança, mas não cai Se liga aí doidinho, vai Aqui balança, mas não cai Aqui balança, mas não cai Aqui na Ziverga, naiva a nossa manhã cai Estou me criticando, querendo me derrubar Se liga aí doidinho, tu vai ter que me aguentar Enquanto tu critica, meu sucesso tá crescendo Deus tá no comando e ele tá querendo Estou me criticando, querendo me derrubar Se liga aí doidinho, tu vai ter que me aguentar Enquanto tu critica, meu sucesso tá crescendo Deus tá no comando e ele tá querendo Aqui balança, mas não cai, aqui balança, mas não cai Estou aí com a bicicleta, aqui balança, mas não cai Aqui na Ziverga, nós balançamos, mas não cai Aqui balança, mas não cai, aqui balança, mas não cai Tem uma bicicleta aqui balança, mas não cai Aqui balança, mas não cai Aqui balança, mas não cai Aqui nós em Vega, nós balança, mas não cai Adriano Batidão, o rei da noite O rei da noite Arrê! Tira o pé, tira o pé, tira o pé E ramo nós Tá dizendo que a mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é brindada O camarada que se diz marido dela É um bebão e só chega de madrugada Falei pra ela, tenha calma e paciência Exato a gente muda o rumo dessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela, arruma roupa e vamo embora Camarada, eu jura que vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho, bom de briga Nem com folha de rutiga, nem ganhei pra minha bunda Camarada, eu jura que vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho, bom de briga Nem com folha de rutiga, nem ganhei pra minha bunda Dois pra lá, dois pra cá E rama o nó Tá dizendo que a mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é brindada O camarada que se diz marido dela É um bebo e só chega de madrugada Falei pra ela, tenha calma e paciência Exato a gente muda o rumo dessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela, arruma roupa e vamo embora Camarada, eu jura que vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho, bom de briga Nem com folha de rutiga, nem ganhei pra minha bunda Camarada, eu jura que vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho, bom de briga Nem com folha de rutiga, nem ganhei pra minha bunda Camarada, eu jura que vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho, bom de briga Nem com folha de rutiga, nem ganhei pra minha bunda Camarada, eu jura que vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho, bom de briga Nem com folha de rutiga, nem ganhei pra minha bunda Dois pra lá, dois pra cá Tira o pé, tira o pé E vai, vai, vai Segura que eu quero ver Menina da saia verde Vem de teu pé, eu vou ver Menina da saia verde Vem de teu pé, eu vou ver Ai, ai, menina Adriano Batidão O rei da noite O rei da noite Tira o pé, tira o pé, tira o pé E ramo nós Puxa, meu patrão Eu tô perdido, não tô ligando pra nada A minha vida agora é na putaria Eu tô perdido, bebendo e tomando mer Na bagaceira, no meio do cabaré Eu tô perdido, bebendo e tomando mer Na bagaceira, no meio do cabaré Eu tô perdido, não tô ligando pra nada A minha vida agora é na putaria Eu tô perdido, bebendo e tomando mer Na bagaceira, no meio do cabaré Eu tô perdido, bebendo e tomando mer Na bagaceira, no meio do cabaré É, 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 é Na bagaceira, bebendo e tomando mer Eu tô perdido, bebendo e tomando mer Dois pra lá Dois pra lá, dois pra cá E ramo nós Eu tô perdido, não tô ligando pra nada A minha vida agora é na putaria Eu tô perdido, bebendo e tomando mer Na bagaceira, bebendo e tomando mer Eu tô perdido, bebendo e tomando mer Na bagaceira, no meio do cabaré Eu tô perdido, não tô ligando pra nada A minha vida agora é na putaria Eu tô perdido, bebendo e tomando mer Na bagaceira, bebendo e tomando mer Eu tô perdido, bebendo e tomando mer Eu tô perdido no meio do cabaré Na bagaceira bebendo e tomando mer Adriano Batidão, o rei da noite O rei da noite E ramo nós Sou louco, o forrói arrasta pé Doidinho com cheirinho de mulher Eu gosto de dançar agarradinho coração com coração Na hora que eu chego no salão Dou um jeito de arranjar uma paixão E quando o santaneiro puxa o colho e tira a poeira do chão Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa separar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Eu deixo ela de corpo suar O padre, o judio da mulher Pego no meio, balanço ela pro lado Dou um aperto assanhado do jeito que ela quer Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa separar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa separar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Tira o pé, tira o pé, tira o pé Sou louco, porró e arrasta pé Doidinho pro cheirinho de mulher Eu gosto de dançar agarradinho coração com coração Na hora que eu chego no salão Dou um jeito de arranjar uma paixão Enquanto o safoneiro puxa o palo e tira a poeira do chão Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa separar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Eu deixo ela de corpo suar Com o quadro e o judio da mulher Pego no meio, balanço ela pro lado Dou um aperto a sonhado do jeitinho que ela quer Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa separar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa separar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Uh, uh, uh Erramo nós Puxa meu patrão É dois pra lá, dois pra cá, meu irmão Chama, chama Fico nessa safadeza até o dia clarear